E o Nápoles, Bahia, região de Porto Seguro, na BR-101, torneio estadual de pássaro, puleiro e trinca-ferro, válido para o ano corrente 2022. Então, é um hobby muito comum, uma exigência muito grande, muito controle dos órgãos ambientais, o que é válido, isso aí também minimiza a caça de passarinho no mato, o passarinho bravo não interessa as pessoas, todos são passarinhos muito mancos, e é um hobby que faz parte do comportamento do povo. Não tem como não se inibir esse hobby, inibir essa prática, isso aqui até é responsável pela socialização das pessoas mais idosas. até pessoas já existem casos que pela terapia ocupacional que o esporte proporciona, pessoas já ter parado de beber, ter se livrado de alcoolismo. muito interessante mesmo. E o povo da Bahia que é muito organizado, muito respeitador às normas, até tem até uma certa, assim, o poder, o homem quando ele tem o poder, ele passa a gostar das ordens, de muitas explicações, mas o pessoal colabora muito. E a pontualidade também é importante, tem alvará de funcionamento pelas instituições municipais que cuidam disso aqui no ginásio de esporte, não é? e ali estão os fiscais todos de jaleco, enfim, é organizado, é uma coisa saudável e fica difícil avaliar, né? a televisão muitas vezes diz que tá prendendo passarinho e tal, mas tá prendendo um, numa casa decimal 0,0000001, a estatística é essa. então bom dia a todos, nós desejamos ao povo do Brasil um feliz novo governo e um bom dia. Inscreva-se no Ver Brasília, dê um like se gostou, comente, o seu comentário é muito importante. E aí